Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos variados, esse tem que ser o maior Vamos juntar, estou contando com vocês aí E ó, não esquece, normalmente às 2h30 de segunda a sábado temos live 8h30 da noite, viu? É o pai, fio, cê é louco? Difícil, fio, cê é louco! Round 2 com os비jolos!!!! Três de vizjos do seu like Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.